Música 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 Final vai! Final vai a queda Final vai a queda Final da LTV Copa dos Campeões Copa dos Campeões 2021 2021 Caralho, a gente está voltando no tempo Estamos aqui na final Tu tinha mais que maior Muito mais Eu tinha menos barriga E o Março era menos feliz Mas é Eu era muito Eu tinha mesmo que assistir a essa camisa É verdade Final vai ter aí De um lado Já pensou com os seios Com o Cruzeiro Com o Cruzeiro E o outro Felipe Batido no porra Vem aqui pra foder com todo mundo Não existia Com o Brasil E o Vasco não estava na feira divisão Caraca, o Março reclamando por Deus do favor Se você não tinha demônio Ah, isso aí não É É É Melhor acompanhar Cadê o tempo? Tempo aqui, ó 20 minutos Oh, dois, três E começa essa porra Eu também Não sei Mas você derrota só pra chutar Pra treinar a chute Ele abre Desce Quatro Cinco Ah, é ruim Vou assistir o final, cara Eu não queria estar assistindo Tô bom não chegar, cara Tô tão feliz Seis, né? Tô tão relaxizado Tô tão relaxizado Que é o final, cara Tô com a manchela Eu perdi outra final hoje, pô Deixei o Rodrigo me ganhar Virei o jogo e tinha que me ganhar Eu perdi outra final e ganhei, hein? Caramba, essa tua frase Essa sua frase da adolescência Era justificativa pra vocês O que? É barro doido? Não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não 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 Doã Mas Não São tantos tantos bikas Bgo Ruxada Cilco Cilco Ave Houve a Thales Perdeu. Acho que o Marcos foi ele. Foi o Coelho. O Isaac foi ele pegando a sênia. Ele não vira no pódio? É porque o pódio é só até os três primeiros. Ele deve ser ficado em quarto. PMV. Ninguém ganha. Ninguém ganha. Ninguém ganha. Você está aqui amanhã. Estou nessa aí. Estou sim. Você altera. Pigu não aguenta mais medalha. Ah, mais medalha. Pigu já está com chuva. Você altera tudo, chuva e campeonato. Entendi. Está tendo esse protocolo todo fim de semana. Só quem vive que a gente vive sabe. É. É. Sim. É. 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 Ele meia boca e jogou porra, muito mal. Acho que eu tinha um arreco mais se inscrever na porta, completando a operação hoje. Você põe que é um trezeiro. Gol. Aqueirado. Só para dar aqueirado. Não tinha São Silvestre a noite? Eu fazia os furados. Três. Cinco. Seis. Sete. Oito. Eu toco fazer de tarde e de comigo. Acho que eu vou botar no risco também. Não pra mim. Acabou. Também não botar no risco. De jeito pra outro. De jeito pra outro. Seis. Seis. Ela mora lá e... Tá mais bebeto. Tem que ficar lá agora. Prato. Acabou? Acabou. Dois. Dois. Quatro. Cinco. Seis. Seis. O Stitch. David. P Сейчас vai Junior. 1, 2, 3, 4, 5 Aí, exército, esse aqui é o Ziro E aí, o Ziro Esse aqui é o Ziro Esse é o Ziro Esse é o Ziro Falei pra substituir Júnior Capacete Esse é o Ziro É o Ronaldo Ronaldão Júnior Capacete E manda todo mundo tomar no cu Lúcio Substituir o caralho Porra, aqui já tem 15 minutos e ainda não acabou o jogo Alex Alves Alex Alves foi que morreu? Morreu 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 É o que dava cambalhota, não é isso? Capoeira Capoeira Seu ano vitória No Vasco Sete Cuidado, rapaz Que isso? Salvou Porra, a brisa, a brisa Só vim falar no chão Quim Quatro 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 Seis Tava Sete Quatro Coisa Teparei O amigo ele faz Outro mil e eles vão ficar com 10 gols Não importa, você pergunta pelo amigo mil Mas essa cara é muito grande Se fosse contra mim, acertava, né, Felipe? Ele acertou uma sim Comigo ele acertou uma sim Estou achando que ele quer jogar a recopa com uma pessoa Não quer jogar sozinho, não Está estudando aniversário É Estou achando assim O cara não acha. Joga esse tempo. Enquanto ele joga dentro, ele se achou. Tem quadro de São Paulo. Fecha. Eu fico puto com o chute assim. Achei que ele foi esferrar pra dentro e pra fora. Eu não fiz merda. Ele fodiu. Eu acho que... Aplausos. 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 Vamos começar a subir. Que desastre! Que desastre! Que desastre! Que desastre! Que desastre! Quatro! Cinco! Sete! Oito! Segunda-feira agora é que ele é outro. Segunda-feira agora é que ele é um campeão da Copa de Campeões. Ainda bem que eu não fui pra essa final. Ia ser eu, bis.